Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O espiritismo é cristão? Estou fazendo esse questionamento baseado em um fato que aconteceu comigo. Aí trouxe isso pra gente conversar um pouquinho hoje. Porque vez por outra eu sou convidado por alguns amigos que pretendem se casar pra dar a benção nos seus casamentos. E eu na medida do possível aceito. Por que que eu aceito? Eu aceito porque eu vejo nisso a oportunidade de nós falarmos um pouco sobre a união pra pessoas que estão interessadas, geralmente são espíritas, frequentam o espiritismo, mas que ali nessas palavras a gente pode dar um enfoque dos ensinamentos espíritas. Então o que que aconteceu mesmo comigo? Que é isso que eu quero dizer. Então eu tava fazendo uma dessas cerimônias muito bonita, né? Graças a Deus. E aí quando terminou, um senhor evangélico me procurou, me parabenizando pela cerimônia, me parabenizando pelas palavras que eu tinha dito, eh pelas terminologias que eu tinha usado e muito mais ainda por eu ter rezado o pai nosso no final da cerimônia. Então eles estavam me parabenizando por isso, porque até aquele momento ele não sabia que o espiritismo era cristão. Então isso acontece muito de pessoas não saberem que o espiritismo é cristão. Então infelizmente ainda existe muitos que pensam assim. Muitos por ignorância ou mesmo por querer Jesus, por querer que Jesus seja a sua exclusividade ou exclusividade de suas próprias religiões. Acontece muito isso. Religiões dizem que Jesus é só deles. Como se Jesus tivesse criado alguma religião. Se essas pessoas que pensam desse jeito, se elas tivessem a humildade de conhecer o espiritismo, elas saberiam que no principal livro da doutrina, que é o livro dos espíritos, traz lá essa informação clara e cristalina na questão seiscentos e vinte e cinco, que o questionamento de Kardec para a espiritualidade superior é esse. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é curta e objetiva. Vê de Jesus. Olha que linda resposta, porque não precisa mais de que isso. Não precisa mais de que essa resposta, que é que a doutrina espírita, os espíritos superiores diz, guia é Jesus, então sigam-no. Modelo é Jesus, tentem fazer o máximo das coisas parecidas ou próximas daquelas que Jesus fez também. Então Jesus, ele é para o homem o tipo de perfeição moral que toda a humanidade pode aspirar aqui na terra. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele estava animado pelo espírito divino e foi o ser mais puro que já apareceu por aqui. Muitos missionários foram encaminhados à terra para apresentarem as leis divinas, né? Mas muitos dele, o que que fizeram? Eles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. A exceção foi quem? A exceção foi Jesus, que ele cumpriu com galhardia mesmo, se nós vemos, as orientações de Deus, ensinando a todos a importância do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estipulando a caridade como principal condição de salvação. Foi isso que Jesus trouxe para nós. E é claro que os homens sábios, a gente voltando um pouquinho, eles puderam compreender a lei de Deus também e ensiná-las desde o princípio dos tempos. Nós temos esses enviados desde o princípio dos tempos aqui para nós. Entretanto, os ensinamentos de todos eles foram incompletos, mas mesmo assim serviram para preparar o terreno para receber a semente das verdades que foram reveladas mais tarde por Jesus. Interessante, mas até agora não falei de espiritismo. Porque tem uma pergunta capciosa, muito interessante, porque o que nós estamos vendo? Tudo é Jesus. Se nós seguimos Jesus, se Jesus for o nosso modelo, está tudo bem. Aí a questão 627 do livro dos espíritos, que Allan Kardec faz essa pergunta à espiritualidade superior, ele pergunta o seguinte, desde que Jesus ensinou as verdades ou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Olha que interessante, se Jesus já ensinou tudo, para que o ensinamento dos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? A gente tem que prestar atenção nessas perguntas inteligentíssimas de Allan Kardec para espiritualidade superior e saber o que que eles vão nos responder. E eles nos lembram que, vale lembrar, que o ensino de Jesus, ele era frequentemente alegórico e em forma de parábolas. Por quê? Porque ele falava de acordo com os lugares e com os costumes da época. Basta a gente pegar o evangelho que nós vamos ver as citações de Jesus baseada em tudo que existia na época. Então era necessário que essas verdades ditas em parábolas e em alegorias fossem devidamente esclarecidas para todos. Quem veio esclarecer para nós? Os espíritos superiores, com o surgimento da terceira revelação, que é o espiritismo. Então era preciso explicar e desenvolver essas leis que poucos a compreendem e menos ainda as colocam em prática. Olha só, poucas pessoas compreendem a lei de Jesus e poucos ainda colocam em prática. Veja como nós necessitamos dessas interpretações dos espíritos superiores para entender a lei que Jesus nos deixou para nós. Então a missão dos espíritos superiores é a de despertar os olhos e os ouvidos. Para quê? Para confundir os orgulhosos, confundir os egoístas, desmascarar os hipócritas. Para isso que serve. Principalmente aqueles que usam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpesas, as suas maldades, as suas enganações. É isso que os espíritos superiores nos fazem, nos esclarecendo, pedindo para nós usarmos a razão, lembrando que no Evangelho segundo espiritismo, que é o terceiro livro da doutrina espírita, na sua primeira página tem lá escrito, fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todos os momentos da humanidade. Olha que coragem da doutrina espírita colocar isso no seu livro. Então o ensinamento dos espíritos, ele deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa alegar também ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão, como nós dizemos. Temos sempre que colocar no crivo da razão. E os espíritos superiores, eles foram encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus, para que ninguém venha interpretar ou interprete a lei de Deus ao sabor de suas próprias paixões, sem falsear o sentido de uma lei que é todo amor e é toda caridade. Os espíritos explicam para nós na maior singeleza, na maior tranquilidade de tudo que Jesus nos falou. Basta nós pegarmos o evangelho segundo o espiritismo, que é mais uma informação para muitas pessoas que pensam que o espiritismo tem um evangelho próprio. Não tem. O evangelho segundo o espiritismo são os quatro evangelhos, os quatro evangelistas, como tem em todas as religiões, simplesmente interpretado pelos espíritos depois. Então os textos dos evangelhos são colocados e os espíritos interpretam para nos explicarem melhor aquele significado, principalmente a parte moral. Portanto, meus irmãos, é necessário que cada um ou que cada ensinamento venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. A verdade é como a luz. É preciso que nós nos habituemos a ela pouco a pouco, porque de outra maneira nós podemos ser até ofuscados. Se pegar uma luz bem clara e jogar na nossa vista de uma vez, a gente fica até cego. Então, a luz vai chegando aos poucos para nós irmos nos acostumando com ela. Por isso que nós vemos a luz de Moisés, nós vemos a luz do Cristo ensinando tudo e depois a luz da doutrina espírita para explicar tudo que Jesus queria passar para nós e deixou em alegorias e em parábolas. O fato é que jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas, comunicações tão instrutivas como as que nós, que nos são passadas pelos espíritos superiores. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos e até a próxima.